I give you my heart I don't know why I'm repeating but it's coming, it's very close calm down and all the family as I said when we arrive everything is for you everyone is here because I'm going to get into the car we just have to dance everyone is dancing and the people everything and when I arrive it's very below I show everything to you my love I'm descending here this part here the balneário all the people are there and I I'm very close it's not the way to go because it takes a long time but in fact it's very close guys we just arrived here here people there are other parts I'm going to show you I'm going to show you here all the way to go this is perfect here now I'm going to take some selfies to post my Instagram E já já volto aqui com vocês Gente, olha ali aquela parte muito top É uma cachoeirinha Ai meu Deus Essa já tá até escorrendo E é muito bom, gente, aqui Muito tranquilo pra trazer os familiares É muito bom Gente, eu me sentei aqui, né Eu vou mostrar Minha roupa de banho pra vocês Já ali meu priminho Tomando banho Gente, essa parte é de criança, é bem rasa Gente, esse é meu biquíni Ele é bem simples É esse daqui E é esse meu look Minha mãe ali, tá todo mundo Vou bater uma foto Gente, tô andando aqui Tô indo até o final Daqui do balneário Tipo, mano, é muito grande aqui, ó Muito grande Tem a parte de lá, vou ir pra lá Minha mãe já por aqui batendo as selfies, né Bem plena E eu ainda tô pensando em algum tipo de foto Que eu vou tirar, né E aqui é minha parte Ainda tô gravando Acho que tem outra parte Tipo, tem muito Tem algumas pessoas aqui E eu tenho que ir pra baixar Aqui é a parte das crianças É o mini Aqui é a área Aqui é a área de comprar as refeições Mano, que lindo Esse garapé, esse balneário Na verdade é balneário E agora a gente vai tirar foto novamente Que eu ainda estou pensando na foto E é isso, gente Deixa eu bater algumas fotos E vão lá no meu Insta curtir, tá Gente Mano, tipo, aqui é enorme E tipo, eu tenho que andar Tipo, praticamente correndo Gente, eu já bati algumas fotos Gente, eu já bati algumas fotos Eu vou mostrar aqui pra vocês Gente, olha como ficou muito boa Eu vou editar agora Tirei essa E essa Bom, gente, foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E até o próximo vídeo